O merda, o teu beijo é muito do amor Me leva junto com você, me leva junto com você Meu bem, eu te pego, não me deixe só Me leva junto com você, me leva junto com você Ninguém te perfeita, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu, o seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é seu lugar O merda, o teu beijo é o gosto do amor Me leva junto com você, me leva junto com você Meu bem, eu te pego, não me deixe só Me leva junto com você, me leva junto com você Ninguém te perfeita, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu, o seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é seu lugar Ninguém te perfeita, ninguém te perfeita, ninguém te perfeita, ninguém te ama como eu Ninguém te perfeita, ninguém te perfeita, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é seu lugar